Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje é um dia maravilhoso. Olha só quanta coisa tem aqui. Os oxicocos nasceram, tem muita coisa pra colher. Eu vou ganhar uma nota com isso aqui tudo. E ali em cima também vocês estão vendo que tem muita coisa pra fazer. A picareta tá pronta, eu posso passar lá no cliente pra poder pegar ela. Tem muita coisa... Aliás, tem receita nova. Deixa eu já dar uma olhada aqui pra ver o que a gente aprende. Você aprendeu a cozinhar tortilha? Hum, que delícia! Então hoje tem muita coisa pra fazer ali. Eu tenho que colher todos esses oxicocos aqui que nasceram. Daqui cinco dias eu vou ter que colher de novo. Mas isso aqui é bom demais, eu vou ganhar muito dinheiro com esses oxicocos. O chato mesmo é ter que ficar colhendo tudo isso aqui, né? Demora um pouquinho, leva tempo pra colher tudo isso aqui. Mas hoje eu também tô pensando em fazer uma coisa absurda de legal que vai me ajudar a colher todos esses oxicocos aqui e todas as outras plantações aí que eu for plantando com o tempo. Então fiquem ligados porque hoje o vídeo tá bem bacana. Eu vou fazer muita coisa legal. Não esquece de deixar o like. E também se você não for inscrito, já se inscreve no canal aí. Aí ajuda demais. E bora terminar de colher tudo isso aqui. A hora que eu terminar, eu vou vender todos esses oxicocos aqui lá no PR direto pra ganhar dinheiro hoje mesmo. E com esse dinheiro eu vou fazer algumas coisas bem bacanas. Beleza? Oxicocos todos colhidos. Uh, cansei. Mas eu acho que ainda tem mais coisa dentro da cabana do vovô também. Vamos dar uma passada lá pra ver se tem alguma coisa que eu possa colher. Olha só, tem melão aqui também. E posso colher um pouquinho de melão também aqui. E posso vender eles pra ganhar mais dinheiro ainda. Tô pensando em hoje também dar uma passada no Clint pra pegar a minha picareta e melhorar mais uma ferramenta. Talvez o regador que vai me ajudar lá na Ilha Gengibre. Mas uma coisa que eu reparei é que eu não tenho carvão. Eu não tenho carvão e não tenho barra de cobre pra poder melhorar a ferramenta. Vou ter que comprar alguns lá no Clint. Aliás, outra coisa que eu posso levar também são os minérios de irídio pra completar a missãozinha dele. Eu preciso de minério de irídio e também carvão. Então eu posso levar o minério e o carvão eu compro lá e já deixo no lugarzinho que ele deixou preparadinho. Olha só a Raleigh aqui. Olha que bonita que a Raleigh tá. Olha só a roupinha de outono dela tá bem bonita, hein, Raleigh? Meu Deus, meu favorito. Ela gosta de girassol. Ela ama girassol. Ô, toma aí de presente. Fica felizona o Raleigh. Beleza? Eu vou correr aqui no Pierre. Olha só quem tá aqui também. A Sofia. Olha a Sofia tá bonita demais também. Olha o Victor também. Vamos dar girassol pra ele. Vamos conversar um pouquinho com eles. E agora o que eu vou fazer também é dar um oi aqui pro Pierre, na verdade, vender algumas coisas pra ele. Olha quanto que a gente vai ganhar vendendo oxi-coco. É muita grana conseguir aí 180 mil praticamente vendendo os oxi-cocos. Ainda tem melão aqui também que eu posso ganhar mais dinheiro ainda. Eu tenho no total agora 210 mil. É muito dinheiro mesmo. Mas hoje eu tô pensando em gastar aí boa parte desse dinheiro. Vocês vão ver como. Olha a galera toda reunida aqui também, dando um oi pra Yoba. Mas agora deixa eu correr lá no Clint pra poder pegar a minha picareta e também comprar alguns carvõezinhos que são importantes. Beleza? Tô aqui no Clint. Ah, aqui que eu tenho que deixar os minérios e os carvões. Já vou colocar o minério de iridio aqui. Eu vou falar com ele também. Vou pegar a minha picareta de iridio aí. Mais uma ferramenta melhorada. Picareta de iridio. E eu vou falar aqui com o Clint também pra poder comprar alguns carvõezinhos que vão ser importantes. E o resto desse dinheiro aí que me sobrou ainda vai ter outra utilidade hoje. Vocês vão ver? Deixa eu já colocar aqui o carvão na caixinha. E assim a gente completa a missão que o Clint tava pedindo. Olha aí. Ele até me deu uma recompensa de 3 mil de gold. Vai ser bem útil isso aí. Agora deixa eu correr aqui na fazenda de novo. Eu ainda tenho que colocar algumas barras pra fazer. Pra depois eu correr lá no Clint de novo e pedir pra ele melhorar mais uma ferramenta. Pesa barras prontas e eu vou correr lá no Clint mais uma vez pra poder melhorar mais uma ferramenta. E talvez seja o regador mesmo porque vai ser bem útil. Deixa eu falar aqui com o Clint de novo. Melhorar ferramentas e agora o regador para cobre. Toma aí Clint. Mais trabalho pra você. Não vai parar de trabalhar não, homem. Você e a Robin a partir de agora vão trabalhar o dia todo. Todo dia. E uma outra coisa que eu tô pensando em fazer agora. Uma coisa muito bacana. Eu vou pegar alguns materiais na fazenda e eu vou correr lá na torre do feiticeiro. Pra poder usar aquele livro mágico dele e fazer umas construções bem legais. Então fiquem ligados aí. Deixa eu pegar tudo que eu preciso aqui e eu já corro lá. Olha só. Tem carrinho de viagens também. Vamos ver se tem alguma coisa interessante que eu posso comprar. Olha. Tem um espantalho raro. Vou comprar porque ele vai funcionar aí na coleção de espantalhos. Quando eu tiver todos eu ganho mais um especial. Olha só quem tá aqui também. A Abigail. Tá do lado da torre. Olha a Abigail que tá bem bonita também. Olha a roupinha dela de outono aí. Hum. O que eu deveria fazer hoje à noite? O Abigail. Se quiser sair comigo. Mas vamos aqui na torre do feiticeiro. Olha só quanta coisa bacana. O outono deixa as coisas bem mais bonitas. E olha lá. Uma cutscene com o feiticeiro. Senti que você viria aqui hoje, Brunoca. Eu estava esperando você chegar. Olha. Ele tá meditando pelo que parece. Ih. Acordou. Olha lá. Você descobriu algo nas profundezas da floresta. Ué. Que floresta. Klaus e Angélica me disseram que você encontrou a fonte Sprite. Você tem um dom ainda maior do que eu imaginava. Ah. Os Juninhos. O Klaus e a Angélica que a gente conheceu recentemente. Desde o momento que você pisou no vale e percebi seu potencial mágico. Mas você continua a me surpreender. Potencial mágico? Eu sou um feiticeiro também? É que eu posso fazer magia? Em Noites Claras, Angélica voa sobre o vale entre as estrelas, despejando magia nas fazendas abaixo, encorajando o crescimento das plantações. Olha aí a Angélica tipo uma fada. Klaus prefere a floresta, vagando entre as árvores e deixando rastros de magia em seu rastro, onde mudas e forragem florescem. Olha aí que bonitinho. Ele faz as plantinhas da floresta crescer. Que coisa mais fofa. Ah. Klaus e Angélica são os amores. Esses dois gostam de compartilhar seus poderes. Eles são bons amigos. Olha que fofura. Isso é tudo. Devo retornar a minha meditação. Olha ele. Ele tava meditando mesmo. Então vamos deixar ele em paz aí. Deixar ele meditando aí sossegado. Se você voltar para Sprite Spring, diga a Klaus e a Angélica que estou grato pelas sementes antigas que eles me deixaram. Olha aí. Então foram eles que deram as sementes pro feiticeiro. Pelas sementes que ficam ali fora da torre do feiticeiro. E aliás, eu tô pegando também. E se eu não me engano, hoje já nasceu de novo mais frota antiga. Então eu posso passar lá na Sprite Spring. Mas o que eu vim fazer aqui, na verdade, é dar um oizinho pro feiticeiro? Não. O que eu vim fazer é dar um oi aqui pro livro, na verdade, e fazer justamente essa construção mágica que tá aqui. A cabana dos juninhos. Os juninhos colherão as plantações em volta da cabana pra você. Isso aqui vai me ajudar de uma maneira absurda a colher tudo que eu tenho na fazenda. Eu tenho muita plantação lá, muito oxicoco que eu posso colher. E a cabana dos juninhos vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante. Não é uma construção tão fácil de fazer. Olha aí. Custa 20 mil. Ai, dói. Então eu vou tentar fazer algumas cabanas aqui bem posicionadas. Olha aí. Ela já surge direto. Não precisa esperar o feiticeiro construir pra mim. É uma construção mágica. Então assim que eu coloco ela, ela já aparece na fazenda instantaneamente. Isso aqui é bom demais. E eu tô pensando em fazer aí pelo menos umas 6 delas, que é o que o dinheiro dá pra fazer. Vou tentar posicionar elas aqui da melhor maneira possível pra fazer com que elas colham grande parte das plantações que eu tiver. E beleza. Essa aqui vai ser a última cabana dos juninhos. Elas estão bem bonitinhas por conta do mod medieval transforma a cabana em um tronquinho de árvore. Eu acho que combinou bastante os juninhos aí que gostam de morar na floresta. Tá bem fofinho, né? Gostei bastante. E o que eu vim fazer aqui era basicamente isso aí, construir a cabana dos juninhos. E agora o que eu tô pensando em fazer é dar uma corrida lá no Sprite Spring pra ver se tem fruta antiga que eu posso colher. Beleza? Já tô aqui no Sprite Spring mais uma vez. Será que eu encontro Klaus e Angélica aí ou eles estão dormindo? Vou correr aqui dentro da caverna secreta que tem embaixo da cachoeira e olha lá, tem mais fruta antiga sim que eu posso colher. E olha só quanto cogumelo tem aqui também. E uma outra coisa que eu posso pegar aqui também são os girassóis. Olha aí quanto girassol que tenho pra pegar aqui. Deixa eu correr aqui pra fazenda que tá ficando tarde pra caramba e vamos ver se dá pra ver a cabana dos juninhos. Olha só que bonito! Ela acende a luzinha aí quando tá à noite. Olha lá que coisa mais bonita. E agora essas casinhas aqui, essas cabaninhas dos juninhos vão me ajudar a colher todas essas plantações que eu tenho aqui. Olha só, eu coloquei várias delas. Aliás, antes de finalizar o dia, deixa eu já colocar pra multiplicar essas sementes aqui e plantar elas também, porque quanto antes melhor. Deixa eu correr bem rápido aqui. Finalizar o dia 7, eu não vendi nada na caixinha de remessa. Tudo que eu vendi foi no PR, então o dinheiro que eu tinha pra ganhar eu já ganhei. Opa, tem cartinha aqui no correio. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. É temporada de mirtilos agora. Os arbustos estão cheios deles. Quero pegar alguns, mas perdi a minha cesta. Você pode me ajudar? Linus, a missãozinha do Linus aí pedindo pra gente encontrar a cesta pra ele. Beleza, Linus, a hora que eu encontrar eu já levo pra você. Uma coisa que eu tô pensando em já fazer hoje com esses carvões que eu tenho agora é algumas jarras de conserva. Algumas não, eu vou fazer várias aí, porque quando eu tiver bastante carambola, eu posso colocar pra fazer geleia. Olha só o que tem aqui também. Tem mais fruta antiga que eu posso pegar aqui. Olha lá. Já vou levar aqui dentro da estufa. Olha o que a gente tem aqui também dentro da estufa. Tem uma cereja de joia doce. Isso aqui vai ser bom demais. Essa cereja de joia doce aqui, ela vai ter uma utilidade muito importante. Apesar do preço de você querer vender ela, a primeira cereja é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Olha só. Já vou posicionar todas as minhas jarras de conserva aqui dentro. E agora eu tenho várias delas. Vai dar pra fazer muita geleia se eu quiser. E eu vou fazer isso mesmo. Já vou colocar a carambola aqui pra fazer geleia de carambola, que é uma das geleias que mais dá dinheiro. Olha que em cima na cabana do vovô também tem mais carambola que eu posso colher. Agora eu vou correr dar um presente lá pra Clare. Vou dar um girassol, porque eu sei que ela ama girassol. E depois eu vou levar essa cereja de joia doce aí num lugarzinho super especial. Vou mostrar pra vocês logo logo. Tô aqui na joja já. Vamos dar um girassol de presente pra Clare. Olha só quanto que a gente ganhou de amizade com ela por conta do presente aí no aniversário. Você se lembrou do meu aniversário? Valeu, isso é ótimo. Olha lá, ela ficou felizona. Ela que ama girassol aí. A gente conseguiu bastante amizade. E agora eu vou correr lá no lugar super bacana pra mostrar pra vocês uma coisa que eu posso fazer com essa cereja de joia doce que a gente conseguiu. E é aqui, ó, no bosque secreto que a gente tem que levar essa famosa cereja de joia doce. E a cereja de joia doce, ela tem uma utilidade nesse altar aqui do bosque. Canole, do velho mestre. Sempre em busca do sabor mais doce. E o sabor mais doce, no caso, seria a cereja de joia doce. Então, vamos dar aqui pro velho uma cereja. Olha lá, a estátua ficou até com o joio vermelho. O que será que vai acontecer? Vamos interagir mais uma vez e a gente ganha uma recompensa super mega bacana, que é uma fruta estrela. Olha aí, uma fruta estrela, mais uma pra conta. Você achou uma fruta estrela, você sente uma conexão inabalável com o próprio vale. Seu nível máximo de energia aumentou. Então, agora a gente tem até mais energia aí pra poder usar no dia a dia. Mais uma fruta estrela. Isso aqui vai ser muito bom. Mais energia é super importante. E é por isso que a primeira cereja de joia doce é super importante. Porque com ela, você consegue trazer aqui na estátua do bosque secreto. E você consegue mais uma fruta estrela. Olha só. E eu tô pensando em aproveitar esse restinho de tempo que eu tenho no dia pra poder começar a coletar algumas madeiras aqui. Olha só, com esse machado de irídio é muito fácil derrubar as árvores. Beleza? Tá ficando um pouquinho tarde. Deixa eu correr pra fazenda lá, que tá ficando tarde. Eu tô com medo de desmaiar. Olha lá, vamos finalizar o dia 8. Deu pra fazer bastante coisa. Olha aí, até ganhei uma conquista ou completei alguma missão. Houve uma explosão durante a madrugada. Olha lá, o diário foi atualizado. Ah, eu acho que se eu não me engano é a missão do Clint. Que a gente levou os materiais lá pra ele. E ele completou a missãozinha pra gente. Tem uma cartinha aqui pra gente ler. Vamos ver o que que tá falando. Pronoca, daqui uma semana organizaremos a Feira do Vale do Orvalho na Praça da Cidade. Olha aí o evento aí, o festival de outono. Então, a gente tem que se preparar pra esse festival aí. É uma semana que eu tenho pra conseguir os melhores itens e deixar na minha barraquinha lá na minha estante. E ser bem avaliado. Hoje o nosso regador tá pronto. Então, se eu quiser, eu posso levar mais uma ferramenta lá no Clint pra poder melhorar. E eu tô pensando em melhorar a minha enxada pra enxada de ouro aí. Que eu tenho barras de ouro aqui sobrando. A enxada também eu não tô usando muito ela. Mas eu não tenho dinheiro. Preciso levar alguma coisa pra poder vender lá no Pierre ou no Clint. Olha só, o GD de Tempestade também tem bastante pilha aqui que eu posso coletar. Olha lá. Ele já vai ser importantíssimo pra fazer os aspersores de rídeo depois. Olha lá, aqui dentro da estufa já tem mais uma cereja de joia doce. Essa aqui eu até posso vender se eu quiser. Ela vale uma nota. E agora que eu já usei a primeira cereja mesmo pra ganhar fruta estrela. Eu posso vender as que eu for plantando aí. Olha só, a Robin também já construiu o nosso galinheiro. Olha só, aqui na cabana do bovô também tem geleia de carambola. Isso aqui vale uma nota. Eu consigo vendendo 30 geleias aí, 46 mil. É uma grana, né? Uma coisa que eu tô pensando em fazer aqui depois também na cabana do bovô. É trocar esses aspersores normais aqui por aspersores de qualidade e rídeo. Vai ocupar menos espaço aqui na cabana do bovô e eu vou conseguir plantar mais coisa. Beleza? Eu vou falar aqui com o Pierre pra poder vender essas geleias. Posso vender até a cereja de joia doce também se eu quiser. Eu tô aqui no Clint. Vamos pegar o nosso regador de cobre. E eu já vou falar aqui com ele mais uma vez pra melhorar a inchada pra ouro. Custa 10 mil aí, não é tão barato. Mas tá aí, daqui dois dias eu vou ter minha inchada melhorada pra ouro. Uma outra coisa é que eu acho que tem missão nova ali no quadro de recados. É isso aí, vamos lá ver qual é a missão nova que surgiu. Olha aí, tem duas missões novas. Gosma Prismática e Omelete Famoso do Gus. Ah, essa missão aqui, ela é um pouco chatinha de fazer, mas ela é super importante porque dá uma recompensa bem bacana. E essa missão aqui do Gus eu não vou conseguir fazer porque eu ainda não tenho galinha pra produzir ovos. Então eu vou pegar essa aqui da Gosma Prismática. E eu vou pegar essa missão, eu só tenho seis dias pra completar, mas eu acho que dá pra fazer facinho. Olha só, a Robin, ela tá aqui. Ah não, você está todo encharcado. É, é o jeito, Robin. Tô caminhando na chuva aí, fazer o que, mulher? E o que eu vou pedir pra ela fazer é construir instalações na fazenda. E eu tô pensando em melhorar, talvez, o galinheiro ou o celeiro. Certo, vou começar a trabalhar na atualização do celeiro amanhã bem cedinho. E tá aí, daqui uns dias eu vou ter o meu celeiro grande pra colocar mais animais. Aliás, colocar animais, né, porque eu não tenho nenhum animal ainda. O que eu vou fazer agora é correr lá nas minas pra começar a tentar caçar aquela Gosma Prismática e completar a missão logo, logo. Pesa, já tô aqui nas minas. Agora, pra achar a Gosma é super aleatório. Ela pode aparecer aí em qualquer andar que seja. E agora depende muito mais da sorte aí de eu encontrar ela. Eu vou aproveitar a vinha aqui nesses níveis de ouro porque pode ser que eu consiga alguns materiais importantes. Mas o objetivo aqui é achar a Gosma. Se eu não conseguir achar a Gosma hoje, talvez amanhã eu continue vindo aqui pra tentar caçar ela e farmar mais algumas coisas. Beleza, o dia ali tá quase acabando. Apesar de eu não ter conseguido encontrar a Gosma Prismática, eu consegui bastante coisa nas minas. Olha só quanto quartzo, olha só quanto minério de ouro eu consegui. Eu fiquei pegando todos os minérios de ouro aí que eu achava no caminho. Consegui bastante coisa. Mas vamos finalizar o dia. Deixa eu correr lá pra fazenda antes que fique muito tarde. Olha quem tá voltando pra casa aqui também, o Martin. Olá, senhor. Olá, Martin. O que você tá fazendo na chuva, ô moleque? Finalizamos o dia 9. Bora pro dia 10. Hoje, dia 10, tem mais pilha pra colher também. Foi um dia de tempestade. Ontem eu consegui bastante coisa. E com essa pilha, como eu havia dito, eu tô pensando em fazer alguns aspersores de qualidade irídio pra colocar lá na cabana do vovô. Olha só o que a gente tem aqui também. Tem um monte de girassol pra poder colher. Olha quanto girassol tem aqui. Eu vou colher isso aqui porque é importante pra dar de presente pra galera. E agora o jeito é replantar tudo isso aqui pra ter mais. Com esses materiais que eu tenho aqui também, eu consigo fazer os aspersores de irídio. Olha lá, eu consigo fazer 11 aspersores. Olha aqui no baú, eu já tenho até mais dois. E agora eu vou começar a tentar substituir os aspersores normais por aspersores de irídio, que são muito melhores. Olha aqui na cabana do vovô. Eu vou começar a tirar esses aqui que são de qualidade. E eu vou substituir eles por de irídio. Cabana do vovô, eu acho que dá certinho pra colocar seis aspersores. Olha lá, eles vão cobrir toda a área certinho. Olha ali que legal. Olha só, parece que aqui na estufa também vai ficar quase certinho. Vamos ver aqui. Olha aí. Eu acho que na estufa eu consigo também. Só vai faltar mais dois aspersores. Eu vou desmatar aqui uma fruta antiga. Ai meu Deus, vocês vão me bater. Mas eu vou colocar esse aspersor aqui que vai ser um pouco melhor do que o outro. Depois eu só tenho que colocar mais dois aspersores de irídio aqui pra ficar certinho. Só que eu não tenho mais minério de irídio. Então depois eu vou ter que dar uma passada lá na caverna da caveira. Esses aspersores aqui que eu tenho agora, eu vou até colocar eles aqui. Eu posso até utilizar pra plantar mais coisas se eu quiser. E agora como eu tenho um tempinho sobrando, ainda no dia eu vou correr lá nas minas pra tentar caçar aquela gosma prismática que eu ainda preciso completar a missão. Eu só tenho mais cinco dias, é pouquíssimo tempo pra tentar achar ela e quanto antes melhor. Olha só o que que os monstros me deram aqui. Me deram uma barra de irídio. Olha que bacana. Com essa barra de irídio aqui que eu dropei do monstro, eu consigo fazer mais umas aspersores de irídio. Eita lasqueira, que sorte foi essa? Ainda hoje é o dia de azar. A única coisa que eu comi foi um prato de enguia picante pra me dar um pouquinho mais de sorte. Eu consegui achar a gosma mais facilmente. A bem que eu consegui uma barra de irídio aí. Olha só, tá bom demais. Ficando tarde ali, o dia tá quase acabando, então é melhor eu já voltar pra fazenda pra eu não ter penalidade no dia seguinte. Então vou pegar os carrinhos aqui pro ponto de ônibus, correr lá na fazenda e finalizar o dia que deu pra fazer bastante coisa. Apesar de eu não ter encontrado mais uma vez a gosma prismática, eu consegui farmar aí bastante minério de ouro. Olha aí, mais 110 minérios de ouro. Bastante quartzo também e carvão. Então já deixa eu finalizar o dia 10. Vamos dormir por aqui. Não consegui ganhar nada de dinheiro hoje, mas tá bom demais. Logo logo a gente vai ter mais oxicuco. E a ferramenta tá pronta, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Esse aqui já deu pra fazer bastante coisa legal. Eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Também se não for inscrito já, se inscreve no canal aí. Me ajuda, me dá essa forcinha. Ativa as notificações pra saber quando sai alguma coisa nova. E fiquem bem.